A música que vamos tocar agora você encontra na Revista Didática Especial de Páscoa, um material exclusivo com 10 músicas temáticas, sendo 10 cifras simplificadas e as mesmas 10 músicas com a cifra numérica para você poder tocar em qualquer tom. Adquira já a sua no link na descrição. Falou, valeu! Um, dois... Um, dois, três e... 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 Só de um pecador Ele é o céu Longe de Deus Mas pela casa Salvação só se deu Ele é o céu Ele é o salvador Ele é o salvador De um sonho Ele é o céu Longe de Deus Ele é o salvador Ele é o salvador De um sonho Longe de Deus Longe de Deus Longe de Deus Longe de Deus Ele é o salvador Longe de Deus Amém. 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 Amém.